O ministro Haddad tem insistido na questão do que ele chama de harmonização entre a política monetária e fiscal. Para o senhor, o que é isso? E também se o Desenrola, que é o programa que eles vão lançar esse mês para justamente diminuir a inadimplência, tem efeito sobre a economia, em última instância, a política monetária? Como é que vocês vão estar tratando isso e as conversas sobre esse programa? Olha, em termos de harmonização, concordo 100% com o ministro Haddad, mesmo porque se a gente não tem harmonização, se de um lado você está estimulando e de outro você está freando, você tem um processo que gera alguma ineficiência, ainda que grande parte dos países hoje tem algum componente, porque tem uma necessidade social, algum componente é onde você coloca e outro componente você enxuga. Então a gente entende que isso está acontecendo, mas a harmonização é importante. Em relação ao programa Desenrola... Mas o que é para o senhor essa harmonização? É você ter uma, vamos dizer assim, uma conversa entre o que você faz na política monetária e o que você faz na política fiscal, entendendo que a política fiscal não pode ser muito expansionista e você fazer uma política monetária muito restritiva, que obviamente você tem que atender essa parte social, tem uma escolha de gastos, isso aí de novo é um tema fiscal que não é do Banco Central, e aí a gente tem uma parte monetária, que é se a gente tem uma parte fiscal que está mais enquadrada, aí na parte monetária o trabalho é mais fácil de ser feito. Foi, o senhor... Deixa eu só terminar a pergunta do Desenrola, que eu não respondi. Em relação ao Desenrola, eu não conheço os detalhes do programa, a gente trabalhou no passado muito nessa coisa das pessoas que estão negativadas, acho super importante, porque a pessoa negativada acaba saindo do sistema financeiro, ela vira uma pessoa que não é bancarizada, não faz parte, e isso não é bom, isso é muito ruim. Quando a gente olhou os dados, a gente tem um pedaço muito grande desse crédito, que não está no sistema bancário, que está nas companhias de gás, telefone, então na época, inclusive com a ajuda da senadora Cátia Abreu, a gente tentou desenhar um programa onde a gente fazia uma conexão entre os bancos e as empresas para tentar melhorar a situação, então acho que o programa é muito bem-vindo, eu não conheço os detalhes, mas acho que está na direção.